A TV Assembleia transmite a partir de agora a reunião da Comissão de Segurança e Serviços Públicos presidida pelo deputado Jefferson Fernandes. A pauta da reunião você confere no portal da Assembleia Legislativa e você pode acompanhar os trabalhos das comissões do Parlamento Gaúcho em nossos canais, nas redes sociais. Havendo o número regimental, declaro aberta a reunião ordinária desse dia 13 de dezembro de 2020. Já referi antes que nós temos quórum para a abertura da reunião, depois na ordem do dia eu faço referência a quem está presente. A aprovação das atas anteriores. A aprovação da ata 42 de 2020 referente à reunião ordinária do dia 29 de outubro e da ata número 43 de 2020 referente à reunião ordinária do dia 19 de 11, ressalvado o direito dos parlamentares de retificá-las por escrito. Leitura do expediente. Como cada um, cada uma pode ver, temos as proposições recebidas, dois projetos de lei sobre os quais dispensa a leitura. Temos matérias para distribuição. A ordem da grade é a seguinte, deputado Edgar Preto é o primeiro e deputado Elisandro Sabino é o segundo. Item 1. Projeto de lei 532-2019. Proponente, deputado Issur Cor. Institui a semana estadual de prevenção à saúde mental na escola, no estado do Rio Grande do Sul. Consulto se algum dos colegas gostaria de relatar. Eu sou voluntário, presidente. Deputado Zucco, é voluntário, ninguém contraria. Então, fica para o tenente Cornel Zucco o projeto de lei 532-2019 para sua relatoria. Item 2. Projeto de lei 144-2020. Proponente, deputada Fran Somense. Reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população do Rio Grande do Sul em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos em tempos de crise ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Alguém gostaria de relatar? Não havendo interessados, nós vamos pela grade. Passa a ser o deputado Edgar Preto, relator. Conhecimento de matérias da alçada da comissão. Não há. Então, vamos fazer a verificação de quórum para a gente poder entrar na ordem do dia. Perceba aqui deputado Gerson Burman, deputado Gersel Franciscon, deputada Franciane Bayer, deputado Elisandro Sabino, esse presidente, mais o tenente-coronel Zucco, mais algum outro deputado na sala? Segundo as minhas contas aqui, são seis, está correto, Adriana? Nossa secretária. Sim, correto. Sim, correto. Como não temos quórum suficiente para a ordem do dia, nós vamos direto para os assuntos gerais. Algum colega tem algum aviso, algum recado nos assuntos gerais? Não havendo, eu agradeço a presença dos que se esforçaram para estar aqui, lamentavelmente não tivemos quórum. Vamos repetir esse esforço semana que vem, garantido ao menos mais um colega. Agradeço o pessoal da TV Assembleia também pelo esforço para fazer a cobertura, mas lamentavelmente não poderemos deliberar hoje. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Você acompanhou ao vivo aqui pela TV do Parlamento Gaúcho a reunião da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, presidida pelo deputado Jefferson Fernandes. As principais informações da reunião você pode conferir em nossos telejornais e no portal da TV Assembleia. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, atitude para um Rio Grande mais competitivo. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, atitude para um Rio Grande do Sul, atitude para um Rio Grande do Sul,